Essa dica tem a ver com posição de correia, o ajuste da correia e a posição do instrumento, né? Quando eu toco sentado, se eu tivesse sem correia, olha, o instrumento tá colocado numa altura que com a correia ele tá na mesma altura. Ou seja, quando eu me levantar, eu não vou sentir que a altura mudou do instrumento. Dessa forma eu posso praticar sentado por muito mais tempo, por horas, e não estranhar na hora que eu estiver tocando em pé. Também é preciso falar de quem toca posicionando o instrumento errado, né? Muito torto, assim, tem que tocar curvado, o instrumento tá na perna errada. Então é entre as pernas. Por quê? Porque quando eu me levantar, ele vai estar exatamente, ó, no mesmo alinhamento de eu tocando sentado. Tá vendo essa dobra aqui? Vai ficar sobre essa coxa, a altura é a mesma, né? E se eu pratico sentado assim, quando eu toco em pé, não vou tocar assim, eu vou tocar com o instrumento aqui, né? Como ele fica liberado, assim, quando ele tá suspenso pela correia. Então, preste atenção nisso. Se você, ao estudar sentado, você tá mantendo, já prevendo como você tocaria em pé. Isso vai ajudar muito, muito mesmo.